Olá estudantes, sejam todos muito bem-vindos em mais uma aula de projetos na escola. Hoje nós vamos falar sobre o projeto uso consciente e seguro da energia elétrica. Esse projeto que é realizado em parceria entre a Copel com a Secretaria Municipal da Educação. Bem, eu sou o Emerson, sou professor da Rede Municipal de Ensino, mas para falar sobre o projeto, sobre as atividades que são desenvolvidas com os nossos estudantes, nós temos aqui a presença da Diana. Tudo bem, Diana? Tudo bem, Emerson. Tudo jóia. A Diana é a atual coordenadora do projeto da Copel e realiza essas atividades dentro das escolas aqui da Rede Municipal de Curitiba. Bom, Diana, para a gente iniciar essa nossa aula, uma das primeiras perguntas sobre o projeto é justamente o que seria esse programa Iluminando Gerações? O programa Iluminando Gerações é um programa da Copel, que teve início há mais de quatro décadas e que tem como objetivo levar aos alunos, familiares e professores orientações em caráter preventivo e informativo sobre o uso consciente e seguro da energia elétrica, uso sustentável, destinação correta dos resíduos sólidos e utilização dos recursos naturais. Legal. Essas atividades, elas são realizadas com os estudantes nas escolas, tanto do município quanto do estado aqui do Paraná, de modo geral, né? E de que forma que essas informações que são repassadas às crianças e adolescentes chegam até os pais e as famílias de todos esses estudantes de modo geral, assim? Então, essas orientações chegam até as escolas, até os alunos e familiares, através das palestras que são realizadas nas escolas. Também temos a apresentação da peça teatral Histórias Eletrizantes, com os personagens Jacuí e Maricota. Temos também a VAM da Eficiência Energética, que possui em seu interior recursos disponíveis, como painéis e simuladores de consumo de energia. Legal que você já tocou aí no nome dos personagens, né? O Jacuí e a Maricota. E, então, nós já reforçamos que essa aula, ela será dividida em duas partes, né? Nessa primeira apresentação sobre o programa que a Dayane está fazendo. Na sequência, nós teremos essa apresentação de modo mais teatral, com Jacuí e Maricota, que eles vão falar sobre o programa, essas explicações pedagógicas de como se utilizar o consumo correto da energia elétrica. Mas antes de nós contarmos com a presença dos personagens, ainda uma outra pergunta sobre o programa, é justamente nesse período de pandemia que nós vivemos, Dayane. Como que o programa está fazendo para que essas informações cheguem até os estudantes e demais familiares nesse período aí de pandemia? Então, assim como a maioria da população, o programa Iluminão de Gerações precisou se reinventar e para que os conteúdos continuassem chegando até os alunos, professores e familiares, foram criados vídeos didáticos de curta duração, que levam orientações até os alunos, a comunidade em geral, sobre o uso consciente e seguro da energia elétrica, uso sustentável dos recursos naturais e destinação correta dos resíduos sólidos. Todo o material produzido está disponível no YouTube, na página da Coppel, e também no site da Secretaria de Educação do Estado. Legal, então, olha só, a Dayane aí comentou, já também dei um breve detalhe, que nós teremos a apresentação do Jacuí e a Maricota, então, vocês fiquem com os personagens para que possam conhecer melhor sobre esse programa. Histórias eletrizantes Histórias eletrizantes Você vai ver, vai aprender Um pouco mais, um pouco mais para não sofrer Ai, eu não gosto de sofrer, Jacuí, não gosto, não? Maricota, continua tocando, Maricota. Ai, tá bom. Histórias eletrizantes Histórias eletrizantes E vai gostar E vai brincar Na sua casa para os pais Tudo, 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 tudo vai contar É isso aí, chama o pai e a mãe para assistir essa aula porque vai ter muitas informações importantes, né, Jacuí? Sim, Maricota. Mas, peraí, Maricota, nós nem nos apresentamos. É verdade. Eu sou o Jacuí. E eu sou a Maricota. E nós fazemos parte do programa Iluminando Gerações da Copel. Isso mesmo, a gente leva para as escolas uma peça de teatro chamada Histórias eletrizantes. E hoje a gente vai fazer um pouquinho aqui do que a gente faz na peça Porque na peça, né, Jacuí? Jacuí e Maricota chegam em uma cidade chamada Raiolândia E nessa cidade o que acontece, Jacuí? Muitas coisas estranhas Os moradores todos eles estão fazendo coisas erradas Exatamente E aí a cidade para no tempo E Jacuí e Maricota começam uma investigação para descobrir o que está acontecendo de errado Mas isso é a peça de teatro, né? Agora Agora Durante esse período estamos fazendo também através de vídeos como esse que você está assistindo aí na sua casa Isso mesmo E a gente vai mostrar aqui também mais alguns vídeos que estão no canal do YouTube, né? Sim Várias dicas de segurança com energia elétrica eficiência energética Isso mesmo Então a gente vai começar agora falando um pouquinho sobre o caminho da energia que vai ser o primeiro vídeo que vai passar É O caminho da energia desde a sua geração até chegar na lâmpada na tomada da nossa casa E para explicar um pouquinho melhor Maricota você me ajuda a fazer uma coisa? Ajudo Aqui, Maricota Pega esse lencinho Um lencinho Olha, combina com a minha blusa Uhum Dobre esse lencinho bem dobradinho Vou dobrar Dobradinho Está todo mundo vendo, né? Olha bem Vamos imaginar que esse lenço é a energia elétrica É Só imaginar porque senão a Maricota não podia estar com ele na mão, né? É Ela estaria levando choque Então imaginando que ele é a energia elétrica Uhum Põe aqui, Maricota Vou colocar aqui, ó Isso Vou colocar aqui, ó E vou fechar aqui, ó Certo? Perfeito Aqui, ó Vou fechar Maricota Fica na sua mão Certo? Uhum Aqui Agora Aqui, ó Vamos imaginar que essa é a nossa casa Ó, eu vou até abrir aqui, ó Ó Não tem nada aqui Ah, não tem nada Tem nada aqui, ó Não tem nada Certo? Vou fechar aqui Vamos imaginar que aqui é a nossa casa Certo, Maricota? Consegue segurar os dois aqui? Isso Assim, ó Aqui, ó A energia Ela é gerada aqui Ela passa, 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 passa Um monte de lugares até chegar a nossa casa É a transmissão, né? Geração Transmissão É E a distribuição Uhum Muito bem Agora Parece mágica Não é? Parece mágica A gente não vê a energia Mas ela tá lá Passando pelos fios até chegar a nossa casa Uhum Então, Maricota É Eu vou segurar esse aqui E você Vê se chegou alguma coisa Se a energia chegou Mas eu não vi nada É, Maricota A energia elétrica é assim Nossa Olha só Tá aqui Ah, e aí A gente olha aqui Certo E ela já saiu daqui Oh, que legal Gostei dessa mágica, Jacui Então, Maricota Agora Vamos ver o vídeo Do caminho da segurança Vamos Da segurança Da energia Isso Caminho da energia A gente vai ver agora No vídeo que vocês vão assistir Sejam todos bem-vindos Ao caminho da energia Vamos começar pela geração Há muitas formas De gerar a eletricidade Como no Brasil tem muitos rios A maior parte da nossa energia É gerada com a força da água Nessas grandes estruturas Chamadas usinas hidrelétricas Nessas usinas Sempre existe uma barragem Que retém uma parte do fluxo do rio Formando um grande lago Este é o reservatório A água armazenada aqui Pode seguir dois caminhos Primeiro o caminho Para gerar energia A água é levada Através de grandes tubulações Ou por canais Até as turbinas A força da água É tão grande Que faz a turbina girar Bem rápido Quando a turbina gira Ela faz o gerador Entrar em movimento também Assim é produzida Uma corrente elétrica É a força da água Que daí É transformada Em energia elétrica Tudo isso acontece Dentro da casa de força Que é como se fosse O coração da usina Depois de passar Para a turbina A água segue Seu fluxo normal Pelo rio Agora vem O segundo caminho Se o reservatório Estiver muito cheio A água que sobra Escoa através Do vertedouro Também é possível Gerar energia Pela queima de combustíveis Com a força dos ventos E até Dos raios solares Legal, né? Vamos falar Da transmissão Como eu falei antes Depois de passar Pelas turbinas A água segue Seu caminho rio abaixo Já a energia elétrica Toma outro rumo Ela segue por cabos Até a subestação De energia Lá tem um transformador Bem grande Que eleva A tensão de energia Para muitos volts Com a tensão Bem alta A energia corre Mais rápido E não se perde Pelo caminho As linhas de alta tensão Cortam o território Em todas as direções Levando a energia Lá das usinas Até bem perto Das cidades Da subestação A energia segue Por fios esticados Lá no alto dos postes Atravessando os bairros Quando está bem perto Do ponto de chegada A energia passa Por mais um transformador Onde é convertida Para a tensão Que tem na tomada De casa 127 ou 220 volts Do poste na calçada Vem um fio Para o postinho Da residência E nessa entrada Tem um disjuntor Que protege A fiação da casa Também tem um medidor Que registra Quanta eletricidade A gente consome Maricota Você vai comer Maricota Nós estamos gravando Um vídeo aqui O pessoal está assistindo Maricota Ah Jacuí Mas é que A gente também Precisa de energia E para o nosso corpo Ter energia A gente tem que Consumir alimentos Os alimentos Que a gente come O corpo transforma Em energia Para a gente poder Fazer exercício Estudar Enfim Realizar várias atividades Sem energia A gente não consegue Fazer nada Por isso que eu vou Comer meu caqui Mas precisava ser agora Maricota É Ah Jacuí Sabe o que eu estava pensando O que? A gente come alimentos Saudáveis Para o nosso corpo Ter energia Você sabe o que acontece Quando a gente come Mais do que o corpo precisa O que? A gente engorda Ih Maricota Acho que eu estou comendo Muita energia Não Jacuí Não é isso A gente não come energia A gente come o alimento É o corpo Que transforma o alimento Em energia Mas você sabe Que na nossa casa Acontece a mesma coisa? O que? Como assim? Não estou entendendo Sim Se a gente consumir Mais energia Do que a gente precisa Sabe quando a gente Deixa aquela luz acesa E a gente não está usando? Então Sabe o que acontece? O que? Não sabe? Não A conta fica mais alta Ah Fica mais gorda É quase isso Não é bem isso Mas é quase isso Então Aí a conta aumenta Por isso a gente tem que aprender A cuidar E economizar da energia Desligar a luz Quando a gente não estiver usando Enfim A gente vai dar várias dicas Sobre isso Ah Isso é importante A gente dá as dicas Para a gente economizar A eficiência energética Né Maricota? Isso mesmo A gente tem que saber Utilizar os equipamentos Por exemplo Vou dar um exemplo A gente vai passar roupa Tem que acumular O maior número de roupas Para poder passar Assim você liga o ferro Uma vez E não gasta tanto Porque ficar ligando toda hora Gasta mais energia Entendeu? E se ficar abrindo E fechando a geladeira Também Gasta mais energia Puxa Agora eu entendi Maricota Agora eu estou entendendo Entendeu? Nossa Você está falando aí De passar roupa A gente falou de geladeira De lâmpada Já parou a pensar Na importância Que tem energia elétrica Na nossa vida? É verdade Tem muita importância mesmo É, imagina Você chega em casa Você acende a luz Você esquenta alguma coisa No micro-ondas Você vai pegar Lá um leite gelado Na geladeira Liga a televisão Nossa, Jacui Na minha casa Não pode ficar sem energia não Por quê? Ai, eu tenho medo do escuro Eu também tenho Mas vamos imaginar aqui Maricota Tá, vamos imaginar Fecha o olho Fecha o olho assim Tô imaginando Imagina a gente chegando Em casa à noite Ai Sem luz nenhuma Ah, não Sem energia A gente tá lá Não consegue acender A lâmpada Não consegue Assistir uma televisão E não consegue Carregar o celular Ah, não Não posso ficar sem o celular É Eu tenho que mandar mensagem Pra minha mãe todo dia Ah, é Imagina Imagina se a gente Não consegue ver Sem energia Olha a importância É verdade É muito importante Maricota Traz conforto pra gente também É Mas olha Também é perigosa É perigosa Se a gente não souber Utilizar de forma correta Ela fica perigosa Maricota Existe o choque elétrico Muitas vezes a gente não sabe usar corretamente E acaba levando choque E o choque, gente Às vezes pode ser tão forte Tão forte Que pode até matar É por isso que a gente tem Ter muito cuidado E a gente vai falar aqui Algumas dicas Hoje sobre isso também Maricota 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 O que é isso? O que você está fazendo? Eu? É Estou prevendo algumas coisas Eu consigo prever algumas coisas Adivinhar algumas coisas, Maricota Ah, é? É É você Você que está Aí Me vendo agora Eu tenho certeza Que atrás da sua televisão Tem um desse Oi, Jacuí Não é previsão, não Você não pode adivinhar nada Todo mundo tem um desse Em casa, Jacuí Ah, é? É Não é? Não estou adivinhando nada Não, não está adivinhando, não É Está certo Maricota Infelizmente A maioria das pessoas Tem um desse Atrás da televisão É o T O T E o T não pode ser usado Porque ele sobrecarrega a tomada Você liga mais de um aparelho Na mesma tomada Ele puxa mais energia Vai ficando quente Quente, quente, quente Quente, bum Pode entrar em curto Queimar os aparelhos E até causar um incêndio na casa É, muito perigoso mesmo É Mas, Maricota Vamos ver o próximo vídeo Que ele explica bem isso Então vamos ver Maricota Maricota O que é Jacuí? Olha aqui, Maricota Uma ligação errada Nossa Veja Uma tomada A tomada foi feita para um aparelho, né? Quando a gente coloca o T A gente liga dois ou três aparelhos A gente sobrecarrega a tomada Ela começa a puxar mais energia Mais energia Ela pode entrar em curto Queimar os aparelhos E até causar um incêndio na casa Nossa O que a gente pode fazer então? Olha, Maricota Usar um filtro de linha O filtro de linha Ele tem um botão mais seguro aqui E um fusível Que dá mais segurança ainda Agora, aqui a gente não pode ligar Secador de cabelo Ou máquina de chapinha O que a gente pode ligar aqui É televisão Aparelho de som E carregador de celular Ah, que legal Posso levar isso aqui para minha mãe? Pode, por quê? Minha mãe tem mania, sabe? Ela liga assim Televisão, DVD Aparelho de som E ainda carrega o celular Tudo na mesma tomada A tua mãe carrega o celular na tomada? Aham A minha mãe carrega o celular na bolsa Viu, Maricota? A importância de não usar o T Para evitar os acidentes O melhor é usar o filtro de linha Porque ele tem esse botão Que deixa mais seguro E o fusível, certo? Mas olha Tem que ser desses pequenos Assim, com três No máximo Tem uns grandes Que não pode ser usado Senão vai sobrecarregar do mesmo jeito Quer dizer então Que eu não posso mais usar o meu? Olha, Maricota Até pode usar Mas se você usar No máximo três E com equipamentos Que puxam pouca energia Entendi Geladeira e micro-ondas Nem pensar Nem pensar Não pode não Maricota Posso contar uma história? Eu adoro história Pode contar sim Então Eu vou contar a história Do menino Nicolas Menino Nicolas Era um menino muito inteligente Que adorava estudar Adorava brincar Um dia Ele saiu da escola Foi correndo pra casa Chegou em casa Pegou a mochila E ó Colocou no cantinho Do quarto Porque ele era Muito organizado Deixou a mochila ali E foi sentar No sofá de casa Sentou no sofá de casa A mãe dele Estava passando Pela sala Mãe Por favor Pode ligar a televisão Pra mim Ela Claro meu filho Só que a mãe de Nicolas Não sabia Que o cabo da televisão Estava descascado Desencapado Ela pegou No cabo da televisão Quando colocou Na tomada O que é isso Jacuí Ficou levando choque Ah isso é levando choque É Ah tá Parece o que Parece que está se afogando Não é choque Tá bom É assim Ela ficou levando choque Só estava Estavam em casa O Nicolas E a mãe dele Ah e o que o Nicolas fez Você não sabe Não O Nicolas Como era muito inteligente Ele sabia o que fazer Mas Você aí Sabe o que fazer Nessas horas Alguém levando choque Dentro de casa O que a gente pode fazer Pra salvar a pessoa Pode ir lá Empurrar Não Pode puxar Não Um lençol Não Bater na mão Não A pessoa já está levando choque Não se vai bater na pessoa Ah não né Não Ah então O Nicolas sabia Ele correu lá E foi desligar O disjuntor Desligou o disjuntor Corta a energia da casa E a mãe dele Parou de levar choque Maricota Ufa Mas Jacuí Eu estava aqui pensando Uma coisa A mãe do Nicolas Pegou no cabo da televisão E pegou no fio descascado Certo? Então quer dizer Que esse choque Poderia ter sido evitado Sim Maricota Ah Viu Quando a gente Tem algum problema Em algum cabo Ou um fio de aparelho Que esteja descascado O que a gente tem que fazer É isolar ele Certo? Já sei Fita crepe Não Maricota Não? Não Durex Não Não Ah então peraí Esse aqui é o correto? Isso Ah A fita isolante Ela é própria Pra essas coisas Pra equipamento elétrico Certo? Certo Agora o correto mesmo Se o cabo está desencapado Ou descascado Leva até um técnico E troca esse cabo Pra ficar mais seguro Ai eu prefiro trocar o cabo É mais seguro Sim Mas Jacuí Vamos assistir agora então O vídeo sobre o disjuntor? Vamos Oi gente Eu sou a Maricota E eu estou aqui pra falar Uma dica muito importante O choque é muito perigoso Então se alguém Estiver levando choque Dentro de casa Nunca encoste na pessoa A melhor forma É correr lá no disjuntor E desligar a energia da casa Assim você não corre risco De levar choque também Então lembre-se Vá até o disjuntor Desliga a energia da casa E não encoste na pessoa Que está levando choque Tá? Entenderam né? Desliga a energia da casa Maricota O que aconteceu? Eu estou tomando banho Ai desculpa Jacuí Jacuí você viu E é muito importante A gente saber onde está O disjuntor na casa E usar só quando for precisar Quando tiver que fazer alguma coisa Pra ter mais segurança Quais são as situações Jacuí? Ah sim Quando você vai trocar alguma tomada Algum interruptor Vai mexer no chuveiro Vai lá trocar o chuveiro Até trocar a lâmpada Né? Essas situações A gente tem que ir lá E desligar o disjuntor E isso pra ser mais seguro né? A gente não pode mexer com nada De energia Sem desligar o disjuntor Que é perigoso Mas Jacuí Eu lembrei de uma outra situação Perigosa também Que a gente pode levar choque Sabe qual é? Qual? Quando a gente está com a mão molhada E vai mexer no equipamento elétrico Ou às vezes O chão está molhado E a gente está com o pé descalço Aí vai ligar o equipamento E leva choque É perigoso também É muito perigoso Maricota E eu lembrei de uma coisa O que você lembrou? De cantar uma música Ah, eu também Vou tocar com você Vai Se o chão estiver molhado Não ligue o equipamento Você vai levar um choque É, 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 é Se o chão estiver molhado Se o chão estiver molhado Não ligue o equipamento Você vai levar um choque E vai ser um sofrimento Não pode fazer essas coisas não, Maricota Se não a gente pode levar um choque Ah, vai ser um sofrimento Vai ser uma choradeira Vai ser Nada de mexer na máquina de lavar com o chão molhado e pé descalço É, Jacui Vai dar choque É, não pode não Maricota Jacui, mas por falar assim Em chão molhado, máquina de lavar Sabe o que eu lembrei? O que? A água, né A água não combina muito com a energia Porque sempre que o chão está molhado E a gente vai com a mão molhada O choque fica mais forte Mas a água é muito importante para a geração de energia Sim, é a nossa principal fonte geradora de energia É É, através das nossas hidrelétricas E você sabe que é importante a gente economizar água também? Sim É muito importante não ficar desperdiçando água Aí lavando calçada Deixando a torneira aberta quando está escovando os dentes É verdade Então, quando a gente vai escovar os dentes Ah, Jacui Você não tem uma mágica para fazer? Tenho, Maricota Eu estava esperando você pedir Eu vou pegar a minha mágica Então, o Jacui agora vai fazer uma mágica bem legal Para a gente ver como é importante a gente economizar água Sim Se a gente ficar gastando água Aí deixando a torneira aberta Deixando a torneira aberta Lavando calçada Ficando muito tempo no banho É verdade, gente Banho tem que ser rápido De cinco a oito minutos Nada de ficar gastando água e energia É, água é muito importante para a nossa vida Ah, inclusive ficar poluindo os rios, né? Jogando papel no chão Que vai parar nos rios Cortando as árvores É, nas florestas É, mata ciliar Então, quando a gente não cuida A gente vai gastando água Vai gastando água Vai gastando água E aí Vai chegar um dia Que a gente vai querer tomar um copo d'água Só para matar a sede E aí Aqui não tem Ah Aí A gente vai E essa água Simplesmente Some Nossa, Jacu Imagine que triste Não ter água nem para matar a sede Sim Por isso que a gente tem que cuidar A gente tem que preservar a maricota Não pode desperdiçar Porque aí Se a gente fizer tudo certinho Não desperdiçar água Cuidar dos rios Cuidar das florestas Não ficar poluindo A gente vai ter Assim, ó Sempre vai ter água para beber Ah Assim é bem melhor Jacuí Você sabe que é importante A gente tomar o banho rápido Como você disse, né? Mas também Quando a gente vai tomar banho A gente tem que ter muito cuidado Com o chuveiro Porque o chuveiro também dá choque É mesmo, né? É, na hora de trocar a temperatura O que a gente tem que fazer? Tem que Tem Não, não responda Não? A gente vai ver a resposta disso No próximo vídeo Ah Jacuí Oi, Jacuí Cadê você? Ah Ai Que susto O que é isso? Calma, maricota Isso aqui não é Não é um fantasma Não? O que que é? Mas tem muita gente Que morre de medo Eu tenho medo É Calma, calma Você não tem coragem? Posso mostrar? Não Você tem coragem? Eu vou mostrar Um, dois, três Ai Ufa Que susto É só o chuveiro É Mas tem gente que tem medo Aham Mas vamos imaginar aqui Está tomando banho E a água está gelada O dia está frio Ui É só levantar a mão E trocar a temperatura? Não Não Tem que desligar o chuveiro Para trocar a temperatura Certo? Isso quem alcança Quem não alcança Chama o pai ou a mãe Para fazer isso Mas tem que desligar Para trocar a temperatura Para fazer isso com segurança Jacuí É Então Já que você é tão sabido Agora você já pode perder O medo de tomar banho Né? Você viu só Jacuí? O que? A importância De a gente desligar o chuveiro Na hora de trocar a temperatura É Para evitar o choque Imagine que vergonha Você levar choque no chuveiro Imagine Aí o pessoal vai lá Você está lá tomando banho As pessoas chegam para te ajudar É Acho que não vai ser legal É muito mico Melhor não Melhor desligar o chuveiro Aliás Na hora de desligar o chuveiro Muito cuidado Nada de usar o rodinho Quem não alcança Usar rodinho Vidro de shampoo Essas coisas É perigoso também Eu não sei o que o chuveiro faz Para algumas pessoas Que as pessoas com raiva Ficam batendo no chuveiro É verdade O chuveiro Bater no chuveiro Não dá E outra coisa Que é muito perigosa também O que? Subir no vaso Para trocar a temperatura Do chuveiro Gente isso é perigoso Não faça isso Porque você pode escorregar Pode cair E tem outra coisa Se o vaso quebrar Você pode se cortar E aí vai ser outro acidente Muito feio Melhor não Se você não alcança Chame alguém que alcança O pai A mãe Aí a pessoa vai lá E troca a temperatura Lembrando que sempre Com o chuveiro Desligado Isso mesmo E para a gente Reforçar isso Maricota Mais uma música Nunca Nunca mexa no chuveiro Se ele estiver ligado Se ele estiver ligado Pode até ficar grudado Pode até ficar grudado Pode até ficar grudado E vai ser uma choradeira também Não vai ser nada bom, Maricota Não vai ser muito mico, né, Jacuí? Jacuí? O quê? Deixa eu aproveitar e fazer uma coisa Vou tirar uma selfie que a gente tá aqui, né? Gravando, vou tirar uma selfie Ih! Acabou minha bateria Ainda bem que eu trouxe carregador Aí eu só coloco ali na tomada rapidinho E a gente faz a selfie, tá? Pera aí Pera aí que eu não tô entendendo, Maricota O que você não tá entendendo? Você vai fazer o quê? Vou colocar pra carregar pra fazer a selfie Vai colocar pra carregar pra fazer a selfie Você vai carregar o celular enquanto você vai tá usando ele? É, porque tá sem bateria, né? Maricota, carrega ele Espera ele ter uma carga Daí você usa ele Não pode ficar mexendo o celular com ele carregando, Maricota Maricota, isso é muito feio, isso é muito errado Ai, é verdade, mas eu ia usar assim rapidinho Maricota, nem usar rapidinho, Maricota É aí que acontece os acidentes É Então, não pode, não pode Isso é muito errado e é muito feio, Maricota Eu não acredito que você faz isso, Maricota Então tá, eu vou colocar o celular pra carregar e aí depois a gente faz a selfie Isso, isso Mas Jacuí O quê? Você fica aí falando, falando, falando Sim, Maricota, porque eu acho errado Mas... O quê? Eu sei Sabe o quê? Que você também já fez isso Eu? É Eu? Sim Ah, tá E eu tenho provas Ah, tem? Tenho Você vai ver no próximo vídeo Alô, mãe Eu tô em casa É, a Maricota veio me visitar hoje Jacuí Cadê você? O que você tá fazendo? Ô, guria Ela não tá vendo? Eu tô falando com a minha mãe Ih, tá fazendo coisa errada Por quê? Falar com a mãe não é errado Falar com a mãe não Mas usar o celular com ele carregando na tomada é Ah, é? Aham Por quê? Porque pode dar choque O celular pode até explodir, sabia? Ah, tá bom, Maricota Ó Já tirei Ai, Jacuí E não esquece de tirar o carregador da tomada Porque além de gastar energia Também pode causar um acidente Tá bom, Maricota Ó Ó, Maricota Já tirei Alô, mãe Não, mãe Não briga comigo Tá bom, mãe Eu não faço mais isso Puxa, Maricota É, eu reconheço Mas eu aprendi É Tem que aprender mesmo E não adianta, gente Ó Vou reforçar aqui Não adianta usar o celular ali na tomada Ah, vou só passar uma mensagem É só um WhatsApp Eu só vou ver ali uma foto Rapidinho Não, é perigoso Não pode fazer isso É E agora, Maricota Que tá todo mundo fazendo muita coisa em casa Fazendo aulas em casa Como vocês estão nos assistindo agora Que tá usando não só o celular Mas os tablets e notebooks Celular e tablet Não pode ser utilizado com ele carregando a tomada Os notebooks podem Mas não pode colocar no colo Ou então com cobertor Esses dias frios Colocar o notebook no colo Por quê? Porque a ventilação do notebook é embaixo Ele precisa estar com essa ventilação desbloqueada Você coloca num cobertor Ele fecha ali Então tem que ser colocado na mesa E aí sim pode ser utilizado na tomada É E se for utilizar na cama com frio Como ele disse Ou no sofá Providencie uma mesinha, né? Em cima da perna Pra não deixar ele em cima da perna Ou do cobertor Porque isso realmente pode causar acidente Né, Jacuí? E também tem os carregadores de celular Que o pessoal deixa na tomada Exatamente Sem estar carregando Isso continua puxando energia E você está gastando uma energia Que você não está usando Exatamente E tem outra coisa Se você tem cachorrinho Ou um gatinho Ele pode la roer La roer La roer é o gato Eu gostei do nome do teu gato La roer Não, Jacuí Eu estou falando que o gato pode ir até o cabo E roer o cabo Não é o nome do gato Mas é bonitinho, né? É, até que eu gostei Mas não é esse o nome do gato Então, lembrando Não deixar o carregador na tomada Sem estar carregando o celular Porque isso também pode causar acidente Como eu disse Ou um gatinho Um cachorrinho Ou até crianças pequenas Que podem colocar o cabo na boca E acabar levando choque Então, tira o carregador da tomada Né, Jacuí? Jacuí? O que? Vamos assistir o próximo vídeo? Tem certeza? Será? Acho que vamos, então, né? Ai, quem será que está me ligando? Deixa eu ver Alô? Não pode usar celular carregando na tomada Ai, Jacuí Ah, Jacuí, esse vídeo foi rapidinho Mas foi legal Eu gostei Agora é a minha vez de contar a história Posso? Pode Então, vou contar uma história Um dia Eu estava saindo da minha casa Para passear Olha só a Maricota passeando De repente Quando eu olho para o chão Eu vejo um fio arrebentado É Tinha dado um temporal na noite anterior Arrebentou um fio da rede elétrica E ele estava ali Caído no chão Eu sabia que eu não podia encostar no fio Que era muito perigoso Que eu tinha que fazer alguma coisa Para não levar choque Né, Jacuí? Então Vamos cantar essa história? Vamos Saindo da minha casa Um dia para passear Encontrei um fio caído Que susto, Maricota Que susto, gente É Mas agora a gente vai fazer uma coisa Vocês estão aí assistindo a gente Né, mas vamos participar também? Vamos participar? Boa ideia, gostei Então, na hora do susto Pode gritar Ih, mas será que daí os vizinhos Não vão ficar preocupados? Não Acho que não, né? Brincadeira Uma brincadeira Uma brincadeira Então, na hora que eu levar o susto Você pode levar o susto também Pode gritar Mas grita alto Aproveita Né, para liberar Colocar as coisas para fora Vai, grita Bem alto assim Vamos lá Então, eu vou levar o susto E você grita aí Aí na sua casa Tá bom? Chama o pai e a mãe Para gritar junto Vamos lá Vamos começar de novo, então? Saindo da minha casa Um dia para passear Encontrei um fio caído Eu tenho que me cuidar Não posso encostar no fio Um choque posso levar Faz o choque? Vamos fazer o choque? Pode fazer o choque Vai lá Fazendo choque Vai Vamos brincar aí também Quero ver Deixa eu ver Olá, Jacuí Estão fazendo choque lá também Ah, sim Estão fazendo choque Isso, participa Mas é para frente, tá, gente? Para o lado é a abelha É, para o lado não dá certo Tem que ser para frente Tem que ser para frente Vamos lá Vamos lá Vamos começar de novo lá Mais rápido Saindo da minha casa Um dia para passear Encontrei um fio caído Eu tenho que me cuidar Não posso encostar no fio Um choque Posso levar É só chamar a Copel Para o problema terminar É só chamar a Copel Para o problema terminar Saindo da minha casa Um dia para passear Encontrei um fio caído Eu tenho que me cuidar Não posso encostar no fio Um choque Posso levar É só chamar a Copel Para o problema terminar É só chamar a Copel Para o problema terminar Viu só, Jacuí? Agora a gente já sabe Quando a gente leva choque Quando alguém leva choque Dentro de casa A gente corre e desliga o disjuntor Certo? Mas quando acontece Algum acidente na rua Quando tem um fio caído A gente tem que isolar a área Para ninguém chegar perto Mas se acontecer De alguém não ver Estiver distraído E não ver E levar um choque O que a gente faz? A gente tem que sempre evitar O problema Quando cai o fio A gente chama a Copel Para resolver o problema Para isolar a área Mas se acontecer A gente infelizmente Não pode chegar perto Não pode encostar na pessoa Ou às vezes um animal Que estiver levando choque Não encosta Não encosta Chama alguém Chama o bombeiro Para poder ajudar na situação Não pode encostar Né, Jacuí? Sim Maricota E agora? Tá chegando o fim Tá chegando o fim Nossa, tô ficando triste já É Vamos cantar mais uma música Bem legal? Eu escutei assim Lá do outro lado O pessoal no sofá Falando assim Ah, você escutou também? Ah, é Eu escutei assim O pessoal Ah, tá cedo Quer ir mais? Ah, então O que você acha? Vamos cantar mais uma música? Vamos cantar mais uma música? Vamos, vamos Energia É copel Agora vocês já sabem Tudo que é ideal Energia é importante Segurança é o principal É, gente Não pode brincar com a energia elétrica Né, Maricota? É ter que saber usar corretamente E por falar em brincar Se você for soltar pipa Solte longe dos fios elétricos Né, tem muitos lugares seguros Pra soltar pipa Sem correr o risco É, nos parques Né, sem Longe dos fios da rede elétrica Se você for soltar pipa Preste atenção no que eu digo Solte longe dos fios elétricos Fique longe do perigo E mexer no chuveiro E mexer no chuveiro com ele ligado, Maricota É verdade Não pode, gente É muito perigoso Então Lembre sempre Desligue o chuveiro Pra trocar temperatura Nunca mexa no chuveiro Se ele estiver ligado Você vai levar um choque Pode até ficar grudado Léu, 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 léu Léu, 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 léu E aí, Maricota? Energia É copé Valeu, gente Obrigado Olá pessoal Voltamos aqui para o nosso encerramento dessa aula Após a brilhante apresentação aí dos personagens Jacuí e Maricota Com diversas dicas Com diversas dicas, né, Dayana Sobre o consumo consciente da energia elétrica E além de outras dicas, né, e além de outras dicas aí, principalmente ao nosso público, as crianças e adolescentes, em relação a algumas atitudes que devem ser evitadas para não correr esse certo risco de acidente, inclusive, né? Sim, com certeza São dicas valiosas Que devem ser aplicadas no nosso dia a dia, na nossa vida, para evitar acidentes e para também consumir energia de forma consciente e eficiente Muito bem, então só relembrando, né, pessoal, que essa apresentação, ela é realizada nas escolas municipais aqui de Curitiba Claro que diante desse período de pandemia aí, como a Dayana já mencionou no início São realizados vídeos, inclusive, que eles podem ser acessados no site da Coppel, não é isso, Dayana? Isso mesmo, está na página no YouTube, na página da Coppel E também no site da Secretaria de Educação de Estado Para quem quiser assistir, está disponível para todo mundo Legal Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final dessa videoaula Mas como sempre, em outras aulas aqui dos projetos, nós sempre mencionamos a questão dos ODS Então acompanhe no slide um pouco mais sobre esse trabalho que é realizado em parceria com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Então, olha só, aqui nós temos alguns objetivos Nós temos o objetivo 4, que seria Educação de Qualidade Cidades e Comunidades Sustentáveis Consumo e Produção Responsáveis E aí nós jogamos uma pergunta a vocês Quais atitudes vocês podem adotar em sua vida para contribuir com o objetivo do desenvolvimento sustentável? Dayana, esse trabalho também dos ODS é realizado pela Coppel, não é mesmo? Sim, a Coppel também trabalha, sempre contribuindo para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável No programa Iluminando Gerações, nós trabalhamos mais especificamente com seis objetivos Que são eles O Objetivo 4, conforme já está no slide O Objetivo 11, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis O Objetivo 12, que também está no slide, que é Consumo Responsável O Objetivo 13, que é Combate às Mudanças Climáticas O Objetivo 15, que é Vida sobre a Terra E o Objetivo 17, que é Parcerias pelas Metas Então, olha só, pessoal, nós estamos encerrando esta aula Mas quero agradecer imensamente a presença da Dayana Por explicar sobre essas atividades E também a vocês que acompanharam essa videoaula Um abraço e até a próxima Tchau! 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 Tchau!